E é isto aí, estou hoje aqui diante a estátua do Padre Cícero na cidade de Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil e vocês podem observar a toda ela aí, toda a extensão da cidade que no próximo ano, dia 22 de julho de 2011, completará 100 anos, pode ser? E agora vocês vão conhecer a toda a estrutura da estátua do Padre Cícero nesta quarta-feira, 15 de dezembro de 2010, pode ser? Estou aqui subindo os degraus para chegar no monumento do cearenso do século Padre Cícero Romão Batista e da cidade de Juazeiro do Norte, Ceará, logo adiante ali é a igreja e aqui é as costas da imagem e mais adiante a toda ela. Pode ser, pode ser, pode ser, serve mais aí, a toda a cidade de Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil. E no próximo ano, 2011, completará 100 anos. Logo adiante ali é o pôr do sol, já são 17 horas e 40 minutos. Pode ser, pode ser, e essa é a fé do povo nordestino. É boa? É isso aí, vou mostrar mais um pouco aqui a toda a estátua do Padre Cícero Romão Batista. aqui da cidade de Juazeiro do Norte, Ceará. Vamos passar por aqui, para poder levar dos pecados. Pode ser? A todos, obrigado e até a próxima oportunidade. Valeu, tchau!